E vamos falar de uma briga que parece que tá renascendo das cinzas aí, né? E pode virar, sei lá, uma nova treta entre Joelma e Chimbinha. Quanto tempo a gente já não tava ouvindo falar esses dois nomes juntos. Mas aí adivinha quem provoca? Joelma, é claro, pelo menos na minha opinião. Ela que declarou na live, tava fazendo uma live, falou que a banda Calypso vai voltar. A gente explicou isso aqui pra vocês ontem, não é? E aí perguntaram pra ela, mas o Chimbinha também? E ela falou, prefiro a morte a voltar com o ex. O Chimbinha deu uma resposta. Ele não se dirigiu a Joelma, ele não falou nada dessa história, se ela prefere a morte, se ela prefere continuar viva ou ir pro além logo aí, do que voltar com ele, com qualquer outro ex-marido. Mas ele pôs uma nota dizendo que não pode, que existe um contrato que o nome da banda Calypso é dele, não é? E que aí teria que ter uma série de coisas, e que teria, se voltar um, tem que voltar todos, a banda original toda, e aí não pode, não pode. Deixa eu ver aqui se ele é o dono sozinho. A banda Calypso tá proibida pela justiça por enquanto, não é? A marca somente pode ser usada se os dois sócios, não é dos dois, mas se os dois juntos decidirem isso, e por enquanto ele não decidiu, não. E já já eu explico qual é o truque nessa história que a Joelma vai usar pra voltar com essa banda. Primeiro vamos ver o vídeo dela falando tudo isso. Voltar com o ex, prefiro a morte. Voltar com a minha banda, esse projeto é 100% meu. Voltar com o ex, prefiro a morte. Joelma é cara de pau, né? Ela só puxa assunto de chimbinha quando ela tem alguma coisa pra lançar, porque aí sabe que a mídia vem toda pra cima. O negócio é o seguinte, primeiro, a marca Calypso é dos dois, mas o que ela vai fazer pro projeto ser 100% dela, como ela mesma tá dizendo, e nisso ela não tá mentindo, porque ela acrescentou coisas ao nome Calypso. No final vai tá todo mundo chamando de Calypso, mas ela tá chamando e vai ser o projeto todo e a banda nova que ela tá montando, de isso é Calypso. Aí ela pode, entendeu? Onde é que tá a jogada? Mas vai pra cima só pra chamar atenção. O que você acha? Eu acho que não pode não, Sônia Abrão. Porque quem registrou a marca, quem detém os direitos da marca Calypso, mesmo que você coloque um prefixo ou um sufixo, pra eles não vale. Eles consideram variantes também? Eles vão analisar, não, você tá usando um nome e colocando um prefixo, um sufixo, pra tentar enganar, mas a gente sabe que no final das contas vai se chamar Calypso. É, todo mundo vai se chamar de Calypso. Não, foi colapso. Foi colapso. É o que tá virando essa história. Foi colapso. Porque como é que você vai negociar com uma pessoa que morreu? Ah, é. Ela falou que quer morrer ao invés de voltar. Mas assim, a gente tá falando da questão profissional. Claro. Pra voltar a banda, os dois tem que ir lá, ó. Ninguém tá falando dela voltar com eles. E assinar, né? Aí agora não dá pra fazer mais. Essa história, pode colocar Calypso 2021, isso é Calypso, Calypso do... Não adianta. A marca, o registro... A parte importante é Calypso. Entendi. Então aí não tem o que... Não tem como usar. Por exemplo, se ela usa e o Chimbinha quiser ir lá, ele pode entrar e indiferir o pedido dela. Bom, ele já deu o aviso, né? O alerta já foi dado. Vamos ver até onde chega essa história. Nem é voltar com ex, porque o ex tá muito bem casado. Aliás, melhor casado do que nunca. Mais bem casado do que nunca, viu, Joelma?